Um minuto com Sérgio Machado Por todo o município não se fala em outra coisa. Em decisão proferida na última quarta-feira, a justiça derrubou o poderoso secretário de educação de Xeramubim, o que pegou de surpresa o prefeito Clébio Pavoni, que cantava aos quatro ventos que não mudaria o comando da educação até o fim do seu mandato. Na direção contrária aos interesses de Clébio, a justiça adotou essa medida porque o secretário não cumpriu a decisão judicial tomada no último mês de setembro que obrigava todas as secretarias a obedecerem a ordem de classificação do processo seletivo na hora de contratar funcionários e também a fornecerem explicações que justificassem a contratação dos servidores temporários. E nada disso foi feito pela Secretaria de Educação. Prova disso é que no início do último mês de novembro, a Sertão TV divulgou uma reportagem com várias denúncias de candidatos que foram aprovados na seleção, mas que não foram convocados pela Prefeitura e ainda tiveram suas vagas ocupadas por outras pessoas. Na prática, essa decisão judicial de caráter excepcional servirá para colocar um freio às inúmeras irregularidades que vêm sendo cometidas na Secretaria de Educação. Agora, será preciso colocar os pés no chão e aproveitar os dois anos que ainda restam para fazer uma gestão de acertos e de mudanças, mas de mudanças positivas que façam valer o voto dado nas urnas. Um minuto com Sérgio Machado. Sistema Maior de Comunicação. O orgulho de ser do Ceará.